Yes! Sejam bem-vindos! Hoje é dia 25 de junho, dia de independência, é o dia da nossa batalha, sábado. Nossas festas é todos os fins de semana. O que nós estamos a fazer? Estamos a promover esta arte, tirar todos os jovens que se escondem, que dizem que treinam, mesmo nas academias, para mostrar o seu talento no mundo de gym. Então, não tem como, hoje é o segundo dia da batalha, teremos três batalhas. O vencedor tem um mês sem pagar mensal. O que nós queremos é promover a cultura. Ilustra a imagem dos gladiadores. Ok? Jure! Então, nesse contexto, não tem como, vamos fazer a festa acontecer. Vamos animá-lo. Você sabe? Ok? Estão preparados? Já sabem como as coisas funcionam? Primeiro, vamos pegar esta tábita, vamos correr. Este é o obstáculo para nós. O que nós queremos é o vencedor, que na vossa vida, vão deixar, vão pegar a outra carga. O vencedor tem um mês sem pagar mensal. O que eu quero é ter sangue. Tu tens que pegar, bro, a carga. Tu tens que pegar a carga, bro. Correr por ele, mano. O que nós queremos é sangue, mano. O que nós queremos é? E o que vai me batalhar? Queremos saber quem é o próximo batalhador E qual é a batalha que vai haver A batalha seguir será o levantamento de era Não percebi O levantamento de era Ok E será o Win e o Jorge Win e o Jorge Ok, então essa é a batalha mais esperada daqui Já que é a batalha mais esperada Eu como CEO não tenho como O vencedor tem seis meses sem pagar mensal Porque o que eu quero é sangue O vencedor são seis meses sem pagar mensalidade Ele vai ao levantamento de era Com carga pesada Você sabe? Vamos preparar a carga Vamos lá Essa é a batalha mais esperada Qual é a batalha que vai haver agora E os concorrentes? Realmente estamos de volta Agora vamos ao levantamento de era E os concorrentes serão o Mr. Win e o Mr. Jorge Let's go Queremos desconhecer os gladiadores Yes A câmera man Eles que são os gladiadores dessa batalha Então não tem como Aqui é tipo assim Para mim como dono da liga Eu quero sangue Não tem como Este é o meu Este é vosso É nosso Então nesse contexto Se ele vence Tem seis meses sem pagar mensalidade Esse ano todo ele já não vai pagar E eu vou lhe dar agora Dois mil e metricais Se ele vence ele Então o primeiro que vai batalhar Tipo No levantamento de terra Queremos dez Com primeira carga Depois com segunda carga O número que a pessoa vai aguentar Porque o que eu quero é sangue mano Bro Vai-se perder os dois palcos Não quero esse palco de aromamento Zebra manhã Vence 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 Vai-lhe perder Não Ok Vamos fazer as coisas de a fazer Let's go Let's go Quero duas pessoas Estou pronto Por os discos O primeiro disco é este Vamos por os discos Más que dá Más que dá Más que dá Então Não tem como Pessoal O que eu quero É tipo Eu quero sangue Quem vai começar É o Will O gladiador de casa Eu quero ver ele Ele é Ele é Isso é carga pesada mano Ok Sabe como as coisas funcionam Queremos dez Levantamento de terra Depois vamos segurar a carga Se tu vences Vence Dois paus E esse ano todo mundo paga Eu gosto de ti Ok Let's go Let's go Um, dois, três Todos juntos Ok Let's go Um Dois Estabulando Muito viagem Aquele Let's go Estabulando Yes Yes Oh Uh Uh A vontade já acabou, tá bom Deixa a espéria em baixo Epa, não sabe como as coisas funcionam, né? Agora já tem o Jorge Não, assim tá bom É um, é dois, é três, vamos buscar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Nove Nove Deix E aí E aí E aí Agora vamos para a round Two Um 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 Não, ela não é triste, não, não, deixa eu manter, deixa eu manter. Não, 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 deixa eu manter. Fila! Ya! Não, não, você vai ganhar. Ya, já, para ver que... Grande Jogi! Grande Jogi! Era seu pai, não? Não! O que seu nervo, tu vai não se droga! eia 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 o sim eia E aí, mas papá E aí, mas os tendões já apertam Yes Do you know, cameraman, tudo está controlado Muito controlado So in, let's go Opsom Let's go Ah, vamos cair, bro Nós já testamos, mano Isso está tudo controlado, mano Yes, vamos ver O seu win O seu win Sangue, mano Yes, vamos fazer as coisas que acontecer No rally George Vai para a galera Precisa xixi? Vamos de novo Pausa A carga está boa A carga está boa A carga está boa A carga estava escorregada Agora ele deu musquice Para poder ficar nas mãos Para poder ver se vai conseguir Se vai conseguir levantar Esse, mano Esse, mano Que ele me sangra Ok Ok Let's get it Let's get it Let's get it Let's get it Push Ah Yes One Yes Yes It's a boa batalha It's a boa Push 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 Não, 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 não É A carga está boa Eu estou muito ferro Quando alguém está fazendo coisas boas Eu estou muito ferro Hum Yes Não, 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 não 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 F**k Ei 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 Estou em stress Desist Ok, como ilustra a imagem, sou Ine, Chiu, vamos ver agora, sou George Sou George, hein? Balei dois mil e seis meses Seis meses, seis meses Balei dois mil e seis meses George, quatro, sou, você já passou Sabe como as coisas funcionam? Agora é o senhor, George O homem de Adolfo, ele vai vencer, irmão Mas o homem de Adolfo, ele vai vencer, irmão Vamos ver? Vamos, George, nos interessa Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem O que é isso? E aí? E aí? Não há nada, não há nada! Não há nada! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí? 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 Mano, quando eles estão cargados, eu também saio de ferro, mano! Boa! Boa! Vamos lá! Round 2! Round 2! Yes! Let's go! Let's go! Let's go! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eeeh, meu pai. Eeeh, meu pai. Eeeh, meu pai. Vamos, vamos. A batalha está boa. Puxa, 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 puxa. Puxa, puxa, puxa. Eeeh, 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 eeeh. Eeeh, 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 eeeh. Espera aí, espera aí, vamos, espera aí, não vi bem. Faltam duas tentativas, ok? Vamos, tudo tem a regra. Vamos, 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 vamos. Faltam duas tentativas. Cameraman, you know, let's go. Jogo é jogo. Quem perdeu, perdeu. Aqui não há sorte, aqui. Dois mil, dois mil. Clívio. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Let's go. Estamos olhando. Temos duas tentativas? Vamos. É, vamos, nós. Vão. Cor запos, discursos. Cor imagesênios. Se não aguantar, você tem que me falar exce, mas é mal. É uma tentativa. É outra tentativa essa. Ok. Vamos tentar chamar o nome dele. Jorge, 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 Jorge. . 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 Giorgia! 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 Ele fez dois, um. Segundo a regra de levantar a terra. Primeiro vamos ficar, né? Para não ter... Para não ter tempo da tomada. Pois o fato é levantar a terra. Não temos que agachar e levantar a barna, né? Depois de levantar a barna, nós temos que ficar um pouco mais ou menos redos. E a segunda, a segunda parte, ele não ficou tão redos como deveria. Nesse contexto, ele fez dois ou fez um? Sim, podemos considerar que fez um. Não percebi? Ele fez um, passeu junto. Fez? Fez um. E o primeiro gladiador? O primeiro gladiador conseguiu fazer um estresse. Não, entende? Dois. Dois. Não, não, não. Não, não, não. Sim, sim. Não se compara. Não se compara. Foi dois. Nesse contexto... Nesse contexto, podemos considerar o Mr. Willing como um vencedor. Não. Ainda vim e tudo. Vamos perguntar o seu. Ha, 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 ha. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Nesse contexto... Agra! Encair relâneo. Elliot eetaina. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cameraman, podemos começar, vamos conversar, então o que queremos agora é tipo, queremos dar o resultado, então vamos ouvir com o Mesa Tirati, ele vai lhes dizer que eu fui vencedor. Mesa Tirati, ele vai lhes dizer que eu fui vencedor, então vamos ouvir com o Mesa Tirati, ele vai lhes dizer que eu fui vencedor. Vamos ouvir um pouco com o Mesa Tirati, ele vai lhes dizer que eu fui vencedor. Bom, sinto o soldado, mais uma vez estamos aqui para falar que é vencedor e entre as batalhas que nós tivemos essa manhã, dia 25 de junho de 2022. A primeira batalha de carga esteve o Celso e o Erasmo. Vemos que o vencedor foi o Celso. Vemos que o vencedor foi o vencedor na competição de carga. E tivemos a segunda batalha que foi a barra fixa e flexões. Essa batalha ficou pendente porque tivemos dificuldade na contagem. Mas a batalha mais esperada que é levantamento teira. Esteve na competição o Mr. Wynn e o George. E vimos que no princípio eles não vão vencer 10x10. Isso foi bonito. E esperávamos ainda o desafio 10x10, porque não foi possível. E conseguimos apurar o vencedor, que é o... Wynn. Esteve é o Wynn. Wynn. A nossa batalha é dois sábados. Termina por aqui, mas há um porém. Vocês que treinam lá fora, vinham participar. Esta é festa. Esta arte é para crescer. Não tem como. Estou cansado de ver jovens mais. Epá. Escondidos nas ruas. Então vamos subsaí, irmão. Esta é a maior liga. É um dos esportos mais executados atualmente. Então o vencedor foi o Wynn. Como eu tinha frisado. Eu, como dono da liga, só queria a pessoa que vencesse ele. E tinha direito de dois mil mais seis meses sem pagar mensal. Epá. Realmente não aconteceu. Mas isso não para por aqui. Sábado, próxima semana. Quero mais sangue. Quero um gladiador que vai vencer ele. Mesmo exercício ou outro exercício. A proposta sempre será o mesmo. Você sabe? Que tal? A festa foi boa? Bem. Até sábado. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Cameraman, siga-nos. Nós estamos localizados no hospital 5 de abril. Se tu chegares no hospital 5 de abril, já chegaste no nosso ginásio. Não tem como. Se fala-se de Jimmy, pois você é de Madrika, fala-se de mim. Não tem como. Vamos. 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 Vamos.